A Rádio 810 e a Diário nesse Carnaval E a cidade de Congonhas e da Edson Queiroz Hoje o povo vem cantar Congonhas, Santana do Agreste Patrimônio da cidade de Congonhas Nosso querido Edson Queiroz Congonhas e Santana do Agreste Nosso querido Edson Queiroz Congonhas e Santana do Agreste Nossa TV Cariri Nossa história da cidade Hoje e agora de Congonhas Agora o Nordeste vem aí Hoje vem pra Praça da Elias A nossa transmissão do Jubileu Vem agora de Congonhas E hoje o povo vem cantar Da tieta de Congonhas, Santana Do Agreste e agora cantar E hoje o nosso povo de Congonhas Calcinha e a preta vem mostrar Da cidade de Congonhas Sofreu De tieta e agora cantar E hoje de Congonhas e Santana E hoje do Agreste vem cantar Calcinha e a calcinha preta Calcinha preta nosso povo na avenida Hoje a cidade vem cantar É de Congonhas e Santana do Agreste O povo agora vem cantar Balança, balança, balança Olha lá calcinha preta Balança, balança, balança Mais um cai A rádio 810 E a diário nesse carnaval E vem pra Praça Elias Alto A cidade de Congonhas E hoje é homenagem Vem cantar O Edson Queiroz Nossa história é a cidade de Congonhas Nosso querido Edson Queiroz Congonhas e Santana do Agreste Nosso querido Edson Queiroz Congonhas e Santana do Agreste Nosso agora Unodeste A cidade agora de Congonhas Venha para a Praça Elias Alto O nosso e o Nordeste vem cantar Hoje da cidade dos profetas E da transmissão do jubileu Nosso timaço da paixão E hoje de Congonhas e Santana De Tieta e agora nasceu Do Agreste a cidade nasceu E hoje nosso povo do Nordeste O povo e agora vem cantar Que Tieta de Congonhas Que Tieta de Congonhas nasceu De Congonhas e Santana do Agreste E hoje o nosso povo de Congonhas O povo e agora vem cantar É de Congonhas e Santana do Agreste Nossa Edson Queiroz E o nosso povo da cidade de Congonhas O povo e o Nordeste vem cantar Balança 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 Olha a calcinha preta Balança 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 Mas não cai Balança 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 Mais Avante calcinha preta Carnaval de 1977 A calcinha preta fez a homenagem A Edson Queiroz E homenageando A rádio 810 A nossa querida Diário AM Alô nosso saudoso Carlos Medina Onde você estiver em nossos corações Alô mestre Jojão Batucada Escopião venenoso Valeu calcinha preta Nós ficamos Em sétimo lugar Carnaval De 1977 O carnaval inesquecível De Congonhas e Santana do Agreste Alô José Amarildo Nosso querido presidente Alô Simone Nossa primeira dama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL